Música Boa tarde Petrópolis, estamos começando mais um programa no Close E hoje dia 19 de julho, são exatamente 3 horas da tarde Estamos ao vivo pela TV Cidade Petrópolis Olha, queria agradecer a você que está ligadinho sempre no programa no Close Acessando também o nosso site programanoclose.net E no Facebook, no Instagram, me seguindo lá, arroba Samara Riz Obrigado pelo seu carinho de sempre Hoje o programa está muito especial, repleto de informação, coisa boa Tem, olha, tem professor de dança, o cara arrebenta, saca do que faz Tem um grande amigo, um cara que eu respeito muito, que é o Cláudio Nascimento Que está aqui com a gente hoje Superintendente, coordenador do Rizzo e Homofobia O cara saca sobre homofobia Está lutando há anos já com a combate da homofobia Ele está aqui com a gente, vai conversar com a gente daqui a pouquinho E também uma história que vai emocionar você em casa E com certeza a toda a galera que está aqui no nosso programa, nos bastidores Que é a história da Larissa Martins Que é uma mãe, a Sônia Que vai contar pra gente uma história de vida, uma superação Olha, muito legal Não sai daí, o Nuclos está ao vivo E eu sou Samara Riz Estamos começando mais um programa Nuclos E ao vivo aqui direto de Petrópolis Na TV Cidade de Petrópolis E também pela internet, você pode assistir o nosso programa No portal tvc16.com Claro, se a sua internet for maravilhosa Você vai estar me vendo ao vivo, né Sem picotar Porque na minha eu não consigo ver em casa Eu vejo só Boa Tem aquela coisa, mas espero que você esteja vendo também na internet Olha, o assunto hoje eu começo falando sobre uma coisa muito séria E esse cara que está comigo aqui agora, que vai conversar comigo É um cara que, quando ele fala nas palestras que ele dá Ou em qualquer lugar que ele vá Falar sobre a homofobia Você vê no olhar dele que ele passa uma seriedade E não está ali só por estar Ele está ali porque ele acredita que é possível acabar com esse monstro chamado homofobia É o Klaus Nascimento, uma grande pessoa que eu tenho o maior carinho Boa tarde, bem-vindo ao programa Boa tarde, obrigado pelo convite Estou super honrado de estar aqui Eu acho você uma heroína De manter um programa de televisão E de garantir que a comunidade gay tenha um meio de comunicação Da sua cultura, da sua história Do seu prazer, da sua vida, do seu cotidiano, né Eu fico feliz de você estar De ter subter um pouquinho no tempo da sua agenda Que você quer corrida Graças a Deus você está em vários lugares ao mesmo tempo Eu fico lá vendo a nossa rede social E você está não só no Rio, mas no Brasil inteiro Levando a palavra que é tão importante Hoje em dia as pessoas estão focadas às vezes no futebol Num 7x1 Tudo bem que é uma vergonha no que foi A Copa para o Brasil no final Mas assim, às vezes esquece coisas tão importantes Que estão no dia a dia E as pessoas deixam passar E dão importância até coisas que nem deveriam ter tanta importância E a homofobia é uma coisa que vem Eu acho que já foi muito pesado atrás E hoje em dia está sendo, vamos dizer Mais vista, mais falada Então as pessoas têm um pouco medo E receio de fazer e agir a homofobia Você está há quanto tempo nessa luta, Cláudio, já? Então, Samara Eu tenho 43 anos Eu entrei no movimento gay com 18 18 anos A minha vida política começa no movimento estudantil Aos 13 anos de idade Novinho já, né? É, entrei aos 13 Lá por 84 Ainda época de abertura Contra a ditadura militar e tudo mais Comecei a participar lá E logo depois Quando eu tive a primeira experiência homossexual Que eu me senti Que eu era gay e tal Eu falei assim Bem, eu preciso oferecer O aprendizado que eu tive No movimento estudantil Para o movimento gay Sim Aí foi quando então 18 e pouquinho Eu entrei Nos grupos da Baixada Fluminense Nova Iguaçu Associação de Gays Amigos Nova Iguaçu Depois fundei um outro grupo Chamado 28 de Junho E aí comecei a história toda Mas tudo começou Muito sem planejamento Foi Eu estava num congresso de estudantes Nesse congresso Um menino Me provoca Dizendo Que se eu era revolucionário Tanto como eu dizia que era Não teria problema De eu dar um beijo nele Que não ia acontecer nada Porque eu continuar Firme no meu propósito De ser hétero e tal E aí ele me rouba um beijo E eu volto desse congresso Com esse beijo na minha cabeça Rondando a minha alma E eu percebo dali Que realmente tinha feito diferença O beijo roubado Aquele beijo daquele rapaz Em mim E aí foi assim que eu me percebi gay Sem nenhuma experiência sexual Sim Anteriormente E daí eu disse Não, eu sou gay Eu sou muito mais feliz Assim Né E o interessante Que eu nunca neguei Nunca fui contra os gays antes Eu sempre fui um cara assim Libertário Participativo Que defendia Que defendia os direitos Mas dizia assim Não, eu defendo os direitos deles Né Mas eu não sou Mas depois eu me percebi Nessa história E eu falei Poxa Eu já trabalho com os direitos Da cidadania e tal Por que que então Eu não ofereço O que eu aprendi No movimento estudantil Para o movimento de gays e lás Porque foi assim Então começou a minha história Você entrou nessa história De defender a alma sexualidade E me diga uma coisa Assim Uma coisa também Que foi muito legal Que eu fiquei muito feliz Quando eu vi Foi quando rolou O seu casamento Né Que foi uma coisa assim Gente Parou Foi notícia Em todos os jornais Até o Jornal Nacional Se não me engano Falou Sobre o casamento O casamento gay E você estava ali Representando Várias Pessoas que Pensam um dia Ter as mesmas possibilidades Que você teve Tudo bem que as pessoas falam Que as vezes O casal gay É Menos estável Que conhece hoje Amanhã não está mais junto Que demora A construir uma história Mas acho que todo mundo Que constrói Conhece alguém Que se ame Do mesmo sexo E ela quer sim Ter uma família E você conseguiu isso Mediante a frente De milhões de pessoas Como foi O que pensava o seu coração Naquela hora O que você estava ali Tirando a política Toda a conquista Que estava acontecendo Mas o Cláudio Nascimento Que teve um beijo roubado Lá atrás Que estava conseguindo Aquele momento O que você pensou Naquele momento Muito emocionante Toda vez que eu lembro Desse momento É um momento De muita satisfação Porque Para nós Para mim pessoalmente Que tive uma história De vida De muita dificuldade De relacionamento Inclusive com a família Eu venho de uma família Nordestina Com três irmãos E logo aos 18 anos Também Quando eu descubro Essa sexualidade Eu informo a família E eu tenho que sair de casa Para poder Vivenciar a minha Homossexualidade Porque minha família Não aceitou Inicialmente É muito É emocionante Porque dá para a gente Uma dimensão De que Poxa Eu posso construir Uma família O meu afeto Também É reconhecido Eu também Vou ser tratado Eu e meu companheiro Com respeito Com direito Então isso Dá para a gente Uma dimensão De que a gente Faz parte também Da sociedade Que a gente também Tem direito E mais do que isso Que o nosso afeto Não é Não é tratado Como menor Em relação ao afeto Das outras pessoas Então acho que isso Toca muito E eu até queria Te revelar uma coisa O primeiro programa Que eu vou revelar Que foi Essas últimas semanas Foi nessas últimas semanas Que aconteceu Depois de 25 anos Sem relação Com a minha família Houve uma reconciliação Há três semanas atrás Fruto de um falecimento De uma irmã Ia me comunicar O falecimento E eu fui até O cemitério E lá A minha mãe E meus irmãos Reclamaram A minha ausência E tal E eu disse Para eles Que até então Eu não retornava Mais a casa Porque quando eu saí De casa Eu fui considerado A vergonha da família Sim E que eu não ia Ficar indo lá Para me impor A eles Sim Já que eu O constranjo Ou que constrangi A família Para que que eu vou ficar Você achou melhor Se afastar Eu achei melhor Cuidar da minha vida Sim Construir Uma outra família Minha família eleita Que eu chamo São as famílias Que não tem laço São pessoas Que não tem laço biológico Sim Mas tem laço de afeto De amizade De irmandade E aí agora aconteceu Então o seu programa É o primeiro que está revelando Que lindo E ontem mesmo Eu estava com minha mãe Minha mãe foi a primeira vez Depois de 25 anos Foi a minha casa ontem Conheceu meus filhos Conheceu meu companheiro Conheceu minha casa Foi muito emocionante E como que foi assim Para ela Como mãe Ver assim Que ela acabou Te rejeitando No momento Que você revelou A sua opção Quem você era O que você gostava E ela voltar Depois de 25 anos Na sua casa E ver você Um pai de família Assim Junto com seu companheiro E assim Uma família estabilizada Onde todos se amam Uma casa construída Com muito carinho E qual foi assim A reação dela De chegar ali E ver aquilo Porque ela perdeu Porque ela podia estar com você Construindo junto isso E ela não participou Dessa construção É verdade Eu senti um certo Uma certa Nostalgia Ao mesmo tempo Com um certo Uma tentativa De aproximação E a dificuldade Também Desse novo lugar Inclusive falando Das características Do meu filho E ela Nossa Já tem 12 anos Eu falei assim É, tem 12 anos já Aí contando Que hoje Por exemplo A gente não pode Não bate mais E eu nem aceito isso Bater na criança Trabalho com outra Conversar Com outra maneira De conversar No máximo Uma penalidade Uma multa Não receber a mesada Do mês E tal Ajudar nos deveres De casa A minha filha Que tem 17 anos Então está terminando O ensino médio Para ir para a faculdade Já Então assim Sendo recebida Pela minha filha Com um bolo Que fez um bolo Para ela Que legal Muito legal Ela vê aquilo Tudo E eu senti assim Dela No primeiro momento Uma Medo Talvez Uma dúvida Como você me fala Eu entendo Que aí mudou o jogo Mudou Mudou o jogo Que agora você está estabilizado Ela que tem Que entrar no seu mundo Porque você Verdade Eu cheguei até a dizer Para ela assim Que ela disse assim O seu O seu Neto postiço Que ele Ele falou Que é o seu neto postiço Até porque Não tinha essa relação Então até reconstruir Aí ela disse assim É Eu sei disso Eu quero conhecer ele mais Falei assim Que bom E aí assim Foi super tranquilo o dia Depois eu levei ela De volta para casa Fiquei um pouco Na casa dela também O meu companheiro Foi trabalhar Voltou ainda A tempo De se despedir dela De tomar um café Com ela Mas assim Eu acho que O mais importante De tudo isso Que você está falando Do virar o jogo É isso mesmo É de mostrar Que não é vergonha Nenhuma ser gay Não é vergonha Nenhuma ser lésbica Travesti ou transexual Que a gente Também Tem responsabilidade Tem Trabalha Como qualquer ser humano Que não tem o tempo todo Que não tem o tempo todo A vida toda da gente Não é só Boate noitada Boate noitada Que a gente tem O nosso trabalho Você mesmo Para construir esse programa Só você sabe A dificuldade Que se é Para construir Então assim Eu acho que foi muito bom Ela percebeu Um filho Que saiu de casa Aos 18 anos Que tem agora 43 anos De fazer 44 Que tocou a sua vida Sozinho Quando passou Morando na casa De várias pessoas Eu fiquei Um mês na casa de um Duas semanas Na casa de outro Dormi três noites Numa praça pública Porque não tinha lugar Para ficar Recentemente Eu encontrei uma pessoa No Saara Uma senhora Que me abraçou Muito forte Por trás Tomou um susto Aí ela disse Me desculpa Meu filho Aí eu falei Não estou lembrando Quem é a senhora Ah sou fulano de tal Então me desculpe Por eu ter feito Aquilo com você Eu falei assim O que? A senhora Me deu três noites Na sua casa E dois dias Na sua casa Eu não posso Ser mal agradecido Eu entendi Por que Eu entendi Chegou um momento Ela dialogando Com o filho Meu filho Vão falar mal da gente Você com ele aqui Sabem que ele é gay Vai ser ruim Para nós E aí eu entendi A história Eu não precisei Nem ela falar comigo Eu peguei minha mochila Eu só pude sair de casa Com a mochila na mão Arrumei minha mochila E fui embora E ela me encontrou No Saara Preocupada Triste Achando que tinha Me magoado muito Eu falei não A senhora me deu Dois dias e três noites Que mudaram a minha vida Poderia estar morto agora É verdade Numa praça Levei um tiro e tal Então a senhora ajudou A construir minha vida Se hoje Eu sou o Cláudio Cláudio Nascimento A personalidade da comunidade gay A senhora me ajudou Ela deu um porrãozinho Ela deu um porrãozinho Nessa história Então eu acho que é assim Eu acho que são histórias De superação A minha De tantas outras pessoas A sua De tantas pessoas Que faz mostrar Que não é vergonha Ser gay Ser homossexual Que a gente precisa Ir a fundo Dos nossos sonhos Do nosso desejo A gente não pode recalcar O nosso afeto A nossa sexualidade Ficar com aquelas pessoas Com duas caras Até porque Eu sempre falo As pessoas me perguntam Você virou gay? Não, eu nasci gay Eu sou gay desde que nasci Eu nunca olhei pra uma menina E senti atração Por ela Sexual e tal Eu gosto do cabelo dela Entendeu? É verdade Pra mim é o contrário Engraçado Mas é verdade É o que eu falo Tem pessoas Tem até um senhor em Petrópolis Que já tentou tirar O programa do ar Algumas vezes É mesmo É porque Na cabeça dele Ele acha que eu sou Uma travesti Que eu sou assim 24 horas Mas isso aqui é peruca Isso aqui é mentira Espuma É tudo mentira Porque eu tenho um personagem Chamado Samara Rios Então ele Assim, ele com todo respeito A idade que ele tem Mas ele tem que Se atualizar Saber qual é a diferença De um transformista De uma drag queen De uma personagem A Samara Rios Pra quem me conhece Há 12 anos já Na estrada É um personagem Que eu construí aos pouquinhos Eu era uma coisa No início Feia Fiquei mais ou menos Agora eu sou belíssima E outra coisa Né Samara E outra coisa Acho que é muito importante Dizer Primeiro lugar Que Nem os héteros São iguais Sim Os héteros sexuais São extremamente diferentes E as vezes Até tadinhos São até Muito recalcados Em relação A sua sexualidade Porque acaba E que ajudam a levar informação Porque quanto mais A sociedade Saber Como é a cultura gay Como é que é Os direitos E tal Mais pessoas Menos pessoas Sofrerão preconceitos E mais A cidade A cidade vai estar feliz Porque a homofobia É ruim Para todo mundo Todo mundo E o mais legal O Nuclose Ele é apresentado Para uma drag queen Mas ele não é Um programa gay 100% Aqui está É um espaço Que eu junto com o Rafael E o Orlando Que é da produção A gente quer trazer Informação De tudo A gente quer Nesse programa Mostrar que é possível Juntar as raças Independente De o que você faça Se você é uma pessoa do bem Você vai sentar aqui Para conversar comigo Se você é gay Se você é hétero Se você é cantor Não importa Mas é uma facilidade De você estar aqui Que você teve oportunidade Também de estar em outras emissoras Por quem você é Pela responsabilidade Que você tem Que você conseguiu Mas talvez uma desirê Que é uma grande artista Que veio aqui Na semana Retrasada ou passada Não tem essa oportunidade De estar aqui Mostrar quem é O que ela faz Da origem que ela tem De artista Como a Suzy Como a Silvete Montilla Como artistas Que estão aí há anos Na estrada Levando alegria E muita alegria Para as pessoas Nas boates Nas festas que elas fazem Que num programa De audiência De uma TV grande E aberta Não dá oportunidade E quando dá É para fazer algum trabalho Ou é para ser engraçadinho Ou para ser uma ponta Para uma pessoa que nem é E talvez uma drag queen Que está lá Eu digo O pé na cova Que teve agora Recentemente Que vários artistas Estavam lá Quer dizer Com todo respeito O ator Que faz a drag queen Na minissérie Mas ele não é drag queen Ele é um ator Que a Globo Teve que colocar Transformar um homem Uma personagem Tendo vários personagens No meio Por que não chama Uma pessoa pronta Para assumir esse papel Isso eu também Sempre questiono Porque o ator transformista Que já trabalha Que já atua no tema Poxa Primeiro lugar Treina Ela ensaia Estuda Os personagens E tudo mais As TVs precisam Aproveitar muito mais Esses profissionais E o que você está falando Eu vejo Do seu programa Como que ele combina Cotidiano Cultura Coisas sérias Como a questão de direitos De leis A história Da noite gay De como que a noite gay rola Mas também As coisas do cotidiano Das mulheres As missis Vários tipos de beleza Acho que é isso mesmo O programa E o bacana É mostrar Que um gay Ou que uma drag Que uma lésbica Pode falar também De outros assuntos Além do próprio assunto gay Sim Eu acho que isso é bacana E isso você faz Com muita competência Bom, obrigado Acho que isso é muito bacana E aí uma coisa Que você me perguntou Lá atrás Sobre a questão do casamento Que eu também Acho que é bacana dizer O meu companheiro É militar da Marinha Do Brasil Gente Então você imagina Como é que foi também Para a Marinha Por mais que tenha Muitos gays Dentro da Marinha Sim Como em qualquer lugar Como em qualquer lugar Mas tem uma certa Um certo silêncio Em relação ao tema E a época Quando nós nos casamos Primeiro Houve casamento Certidão de casamento E tal E logo depois A gente foi Para a Marinha Do Brasil Para ela Me reconhecer Como cônjuge Do meu companheiro Sargento Da Marinha Do Brasil Gente E foi É dificílimo Eles reconhecerem Para poder me colocar Como beneficiário Da Marinha Para o plano de saúde Para ter identidade Imagina Porque aí já é diferente A lei está Seu favor E teve que chegar E teve que chegar A presidente da república Presidente Dilma Foi Gente Demorou um ano Eles não conseguiam Não aceitavam É É É O trâmite E aí a presidente Mandou uma carta Para a Marinha Dizendo que a Marinha Não poderia se colocar Acima da justiça brasileira Já que a justiça Já tinha julgado O pedido de reconhecimento Do casamento Que o governador Sérgio Cabral Na época Pediu E foi julgado favorável Não fazia mais sentido Nenhum A Marinha Querer ser acima da lei Aí a Marinha Foi obrigada No primeiro momento A reconhecer A minha união Com o João Gente E daí Hoje já tem 80 marinheiros Com uniões E casamentos Que legal Formalizados Através de vocês Que foi Então abriu porto Realmente para outros E de casamentos No Rio de Janeiro Nós já temos hoje Mais de 2 mil casamentos No civil De casais gays Lésbicos Travestis Que legal E você também Vou comunicar aqui Que agora em agosto Nós vamos realizar A quinta cerimônia De casamento Homoafetivo do Rio Onde vamos reunir 200 casais E vamos instalar Anota aí Orlando A gente tem que ir lá Cobrir isso gente Se imagina isso Conhecer vários Todo mundo casando Vai ser uma coisa linda Você que está em casa Quer me conhecer Quer casar comigo Manda e-mail É brincadeira É brincadeira Bom queria assim A gente tem assunto Para falar Várias horas aqui Mas a gente tem Infelizmente o tempo No programa Mas assim Para a gente Terminar rapidamente Assim infelizmente Acabar com a gente Se despedir O que falta Cláudio Para terminar E acabar de vez Com a homofobia Então acho que a primeira coisa É dizer Que precisa ter Mais compromisso Dos governos Estaduais Federal e municipais Com ações de campanhas Contra a discriminação E preconceito O governo do Rio Está dando um exemplo Já há sete anos Fazendo ações De enfrentamento Da violência Homofóbica Criamos o Disque Cidadania LGBT Que é um serviço Telefônico 24 horas Eu acho um máximo Desculpa te cortar Você chega na central do Brasil Você olha Para o prédio Mais importante Talvez do Rio de Janeiro Que ali você vê Tem lá o número 0800 Né 2, 3, 4, 5, 6, 7 E assim Está lá a bandeira Assim Num ponto turístico Que o governo A prefeitura está de parabéns Pelo trabalho A prefeitura Governo do estado Desculpa E assim A porta que se abre Que eu não tinha visto Na época Quando eu olhei Eu falei assim Peraí Que avanço Né Muito legal 90 profissionais Dentro do governo do estado Entre advogados Psicólogos Assistentes sociais Sociólogos Educadores comunitários Para atender Homossexuais Légicas, gays Tovistas, transexuais Seus familiares Vítimas de preconceito Se você tem ideia Em 4 anos Pelo telefone Nós já atendemos 20 mil pessoas Gente Que máximo E presencialmente Nos centros de cidadania LGBT Que tem Aqui na Serra Tem em Friburgo Sim O centro de cidadania LGBT Região Serrana Tem na Baixada Em Caxias Tem em Niterói E na capital Nesses centros De cidadania LGBT Nós já atendemos também 14 mil pessoas Presencialmente Para questões jurídicas Direitos E tudo mais Então Eu acho que precisa mais O envolvimento dos governos Que o do Estado E o Rio de Janeiro Está fazendo Mas precisa ser o Brasil inteiro Claro E os municípios também As prefeituras Segundo Precisa também Cada vez mais A sociedade Que é contra o preconceito Sair do armário Sim Que não basta só ser contra o preconceito Precisa também dizer que é contra Claro Que é para também ajudar A criar um ambiente mais favorável E terceiro É importante que os gays e as lésbicas Também reconheçam Que eles também É importante A boate A noitada O beijar na boca Mas é importante também Ser consciente dos seus direitos E saber chegar E saber sair De onde vai Que eu acho que é o mais importante Saber se colocar Às vezes a gente vai numa parada gay E vê cenas que não tem necessidade de ver A gente está ali Em busca de um direito Atrás de ser reconhecidos E você vê cenas que Não são necessárias ver aquilo Então Quando você for a uma boate gay Não vá para uma micareta Vá atrás do seu ideal De ser reconhecido Eu acho que é por aí Eu digo sempre o seguinte O grande problema ainda Na nossa comunidade É aquele ditado que diz Quem nunca comeu melado Quando come se lambuza Então acho que também É um processo de reeducação Da nossa comunidade Entender que a gente já ocupou Já está ocupando Novos espaços Sim E que a gente precisa ser consciente também De como é que a gente ocupa Esses novos lugares E por outro Sempre que sofrer uma discriminação Não se colocar no papel de vítima Buscar seus direitos Porque hoje já tem serviços Para garantir também seus direitos Agora claro que sabemos Que ainda infelizmente Tem muito preconceito Muita discriminação Rio de Janeiro por exemplo Do ano passado Três mil casos De três mil atendimentos Nos serviços nossos Quarenta por cento Envolve casos de discriminação Ou seja Mil e duzentos casos De discriminação e preconceito Mil e duzentos pessoas Ano passado Foi discriminada na escola No trabalho Na rua Em algum lugar Ambiente né É mas Eu tenho certeza que Acho que esse número vai diminuir Porque As pessoas tem que ver Que a homofobia não está com nada Eu sempre falo aqui no programa Eu sempre repito Não canso de repetir Antes de você julgar alguém Olhe para o seu nariz Entendeu? Olhe no seu espelho Vê os seus problemas Que você tem problema Você não é pessoa normal Ninguém é normal Todo mundo tem um defeito Quando você olhar Diferente né Quando você se olhar no espelho E achar os seus defeitos Aí sim você pode talvez Pensar num defeito Ou alguma diferença do outro Mas você também não tem Quem julgar Porque a única pessoa Que pode julgar É estar lá em cima Que é Deus E se ele me colocou na terra Colocou a gente aqui Ele julgou Já julgou Ele deu a oportunidade Para a gente estar aqui A gente está E vamos viver felizes Não é isso Claudinho? É isso aí Então por último Eu deixo aqui para vocês Acho que o importante As pessoas Respeitarão o outro Eu digo sempre Para um homofóbico Seguinte Eu não quero que você Me aceite Só é o dever seu Me respeitar Claro com certeza O resto Não precisa Aceitar o gay A lésbica A travesti A transexual É entender Que eles são cidadãos também E precisam ser respeitados Respeitar o seu quadrado Cada um no seu quadrado O seu quadrado Cláudio obrigado Por sua presença Volte sempre A casa sua Obrigado pelo espaço E no próximo bloco Tem dança Aproveite agora Tire aí o seu sofazinho Da sua sala Porque você vai sacudir O esqueleto com Wallace Rocha Já volta Pessoal Hoje eu estou aqui Para conversar Sobre um assunto Que não é brincadeira A pedofilia Muitos casos De pedofilia Acontecem dentro de casa Com parentes Ou pessoas próximas Da família Por isso Fique atento A qualquer mudança brusca De comportamento Da criança Ela pode estar querendo dizer Que algo não vai bem Vamos acabar com esse terror Para que nossas crianças Possam trazer apenas crianças Se você souber Ou suspeitar De algum caso De pedofilia Denuncie Pelo Disque 100 Respeitar a vida É respeitar o direito Da questão de ser feliz Pedofilia Não é brincadeira Eu sou o ator Pedro Malta Eu estou junto A Unite Nessa campanha Contra a pedofilia E estamos de volta Pela TV Cidade Petrópolis E agora eu converso Com um cara Que saca tudo de dança E olha Eu fiquei impressionado Quando eu entrei No canal do Youtube dele E eu vi que tinha passado De meio milhão Milhões de acessos O cara Conhecido na internet Bomba E é um prazer Recebê-lo aqui No nosso programa Que é o Wallace Rocha Tudo bem Wallace? Boa tarde Bem vindo Obrigado pelo convite Fiquei muito feliz Eu agradeço Pelo espectador do No Close Acompanhe o seu trabalho Até antes do No Close Então Estar participando Desse programa É uma honra É uma satisfação Isso E estar à frente a você É maravilhoso Eu fico feliz De receber você Espero que tenha feito Uma boa viagem Subindo a serra Friozinho Muito frio Nossa Cascol Toca-luva É mas é mesmo Mas é gostoso A serra é boa Me diga uma coisa Primeiro você me conta Você é professor de dança Já há quanto tempo Você trabalha com dança Eu tenho um pouco mais De sete anos De carreira Atuando Em várias modalidades Passei pelo jazz Tenho um pouco Do clássico Atuei Anos em bandas De forró Em casas De shows Que legal Ilha dos pescadores Na Barra da Tijuca O centro de tradições Nordestina Trabalhei anos Atuando como bailarino De banda de forró Coreografando E hoje o meu trabalho Eu aposentei Quando se tratava Quando se tratava de lamberóbica Era uma coisa muito fechada É o axé Que está em alta A musicalidade Olha isso Maravilhoso Maravilhoso Em materiais Mas eu comecei a trazer O material que eu desenvolvo Nada mais Nada menos Que a Valesca Popozuda Publicou uma coreografia No Twitter dela Quando eu olhei Eu falei Epa E a coisa Vamos seguir por esse caminho Porque Tá certo Eu tenho duas meninas Maravilhosas Que trabalham comigo Que é a Mariana Gomes E a Daniela Lima Que são Meu braço direito E meu braço esquerdo Sabe Brigo Brigo Puxa a orelha Mas a gente ri bastante Se diverte E é muito bom Trabalhar assim Hoje eu tenho uma equipe Assim como você tem Pessoas que trabalham Pelos bastidores Para mim Desde a edição A filmagem Então Você tem uma equipe Que some com você Isso é fundamental E sem essa equipe Realmente você não vai a lugar nenhum A gente olha em casa Ah essa mara está linda Mas Por trás Tem muita coisa Para chegar aqui Acontece Principalmente subir a serra Dirigir A dançada de ontem Exatamente De uma coisa Você também fez um DVD Né De Dan O que rola nesse DVD É Não chega a ser um DVD Videoaula Eu não pauso Para detalhar a coreografia Eu fiz um aniversário Foi ano passado Que eu gravei esse DVD Em novembro Meu aniversário Eu nunca realizei aniversário Nunca Fiz uma festa Falei Não Esse ano eu quero fazer Primeira festa Primeira festa Que eu desenvolvi E aí 24 anos Não se faz Agora está certo Agora confirmou 24 anos Não se faz sempre Então eu Quis me dar de presente E aí Eu falei Ah vou dançar Com as minhas alunas E aí Fomos para um espaço menor Que não estava suportando Pensamos no outro Quando a gente viu A gente fechou Uma casa noturna No Rio Que é o Laduma Com capacidade De ter o show do Naldo Agora para você ter ideia Então a gente reservou a data Então a gente reservou a data E fizemos a festa dos seus sonhos Que é o tema do DVD Eu trouxe um para você Ah mentira Maravilhoso Você vai abrindo E eu vou falando O embrulho é maravilhoso Olha o embrulho vale mais do que o que está dentro Mentira Só que não Então a gente foi desenvolvendo Falei vou desenvolver um pocket show Para as minhas alunas E tem muitas coisas Você vai adorar tudo A gente fez um pocket show Eu tinha uma equipe por trás E aí veio o patrocínio Ficou interessado Esse é o DVD O DVD é a festa dos seus sonhos Maravilhoso E aí veio uma estrutura de palco Iluminação Telão Projeção Tudo Eu falei opa Então a coisa está ficando Virou uma super produção A festa A gente pensou numa coisa de 200 convidados Quando a gente viu Tinha mais de 500 pessoas Dentre alunos e familiares Então assim Ficou registrado Uma coisa bem legal E um pocket show Então a pessoa bota o DVD em casa Dança com as coreografias Porque está super divertida Acho que você vai adorar esse presente Eu achei a sua cara Você põe no novo cenário Que está chegando aí No close Oh De rica Essa foto Eu particularmente adoro E saiu no Notícia G também Matérias É... Alex Soares Cadê? Alex Soares Beijo Maravilhoso Alex Soares Que publicou Um material meu Eu falando sobre o DVD E eu vi esse material Sua foto Falei Eu tenho que levar alguma coisinha Para... Olha Que legal Mostra aqui câmera menino Mostra aqui Olha que lindo Obrigado De rica Tem camisa também Abre aqui Rosa Rosa Já vi que você combina com o cenário Seis e presentes Vem sempre Tá Rolando o som Ele diz Próxima vez Vou trazer uma tapowé Com bolo Traz mesmo Aqui combina com o programa Rolando beijo Maravilhoso Então virou uma grande festa E esse DVD tem dado o que falar É... Em cima disso Eu... O lançamento Foi num cinema Do shopping do Rio de Janeiro Fiquei com inveja de vocês Da... Da volta das que não foram Falei Não Também tenho que fechar um cinema E aí o lançamento do cinema Foi bem legal E eu desenvolvi um espetáculo de dança Junto com o lançamento do DVD Que legal Tive participações De pessoas influentes No cenário musical Cantora Lecha É... Várias pessoas que somaram comigo Daniel Saboia Que formatou Esse espetáculo E as minhas alunas também Ah, você trouxe umas fotos pra gente também Não é isso? Muitas fotos Muito material Bem legal Vamos mostrar então Você vai passar pra gente Você conta um pouquinho Essa... Essa primeira foto É... A gente... Ano passado também Tudo começou a acontecer de 2013 É... Saiu o concurso da Piradinha Tem uma data tavernec Amor a vida Aí eu... Eles lançaram o concurso num dia Eu mandei a coreografia no outro Sem expectativa, sabe? Publiquei a coreografia sexta-feira Tô eu já pra dormir Meu telefone toca o Facebook com 70 mil notificações Caraca! Uma coisa surreal Fala se você tá passando na coreografia Eu não consegui o trecho do vídeo Mas eu consegui a imagem Então... Deu uma repercussão Foi bem interessante E somou o meu trabalho Mas eu trouxe muita coisa Essa que vai passar agora É... Da nossa matéria Que se você não sabe Que maneira... Nós ficamos entre as 10 mais matérias Mais acessadas Notícia G Mais uma vez Notícia G Obrigada pelo carinho Obrigado Alex Soares Beijo Sempre passando a frente Contando rapidamente E não pode esquecer também Eu trabalhei no carnaval Como comissão de frente Já inclusive Desbarrei com você Na sua época Algumas vezes É o quintal da sua casa É gente Muita carnaval Há dois anos Eu estou indo no Salvador Direto Não fico no Rio Mas eu Carnaval Salvador Rio Adoro Atuei por alguns anos Como comissão de frente Da Luciane Egros Da equipe da Luciane Egros Fui componente Virei assistente Só que conciliar Toda essa minha vida Com carnaval Que as pessoas acham Que carnaval só é fevereiro Ah tá pronto Eles começaram o dia 1º Dia 20 tá pronto E não sabem que começa No ano anterior Agora eles já estão trabalhando Ainda mais a comissão de frente Que é um quesito Que vale ponto né Exatamente E aí tem um trabalho Todo em cima deles A minha coreografia Da Valesca Popozuda Que eu publiquei também Logo no início do ano Valesca publicou Retuitou minha coreografia Mais de 100 mil acessos Na coreografia Que legal Então assim Tem tido uma repercussão Muito positiva Isso pra mim É satisfatório É bem gratificante E a gente vê também Que assim A cada compartilhamento Que fazem do seu vídeo É mais uma pessoa Que curtiu seu trabalho Porque ninguém compartilha Não gosta Exatamente Não compartilha não é forçado Compartilha porque custou Exatamente Então a gente tá desenvolvendo Vão passar algumas imagens Do lançamento do DVD Mas eu tô muito feliz em estar aqui Eu espero que você tenha gostado A gente vai dançar Essa foto Ela já saiu em várias coisas Até o meu diretor Rafael Que tá ali atrás Fala Vamos fazer foto nova Porque só tem essa foto Olha Tá aqui pro resto da vida A gente vai morrer A gente vai partir pra um plano espiritual E as pessoas que estão aqui Vão nascer pessoas E vão estar lá Pra sempre Exatamente O trabalho vai estar ali Pra sempre Então a gente Quando eu recebi O convite Pra estar aqui Eu pulei Muito de alegria Muito bom Porque tá participando disso Desse projeto Dessa criação É muito satisfatório Obrigado Tem mais alguma foto Pra gente falar alguma coisa? É Eu fiz uma participação No clipe do cantor De um artista Tuca Lima na Lapa Passou nessa imagem agora E foi um dia inteiro De gravação na Lapa Com essa coisa da Copa Suando embaixo De um sol de 40 Agora tava a gente lá Sorrindo, gravando Foi bem legal E tô com um projeto agora Qual é o projeto? Recente Com a cantora Lecha Ela tá vindo com um projeto Bem forte No cenário do funk Tem uma galera Produzindo por trás dela Batutinha que produziu Anitta Arnaldo tá Produzindo o CD dela E ela me convidou Pra coreografar Esse projeto dela Minha Luna Com toda essa repercussão Lecha Beijo E aí ela Manda um beijo pra Lecha E pra Darlene Maravilhosa Mãe dela Maravilhosa Então ela me convidou Tá chegando agora Já o material dela novo E vai acontecer Traga ela pra conhecer a gente Pra conversar Maravilhosa Projeto Então você trouxe também Pra dançar pra gente Não trouxe? Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar muito Botar a galera de Petrópolis Pra esquentar Pra sacudir Que tá muito frio É verdade Então no próximo bloco Você vai ver Já a galera aqui Pra dançar e animar Esse programa Porque frio Não tá com nada A gente tem que esquentar É dançar Vamos esquentar É verdade É isso aí Então você aproveita E a gente tem que esquentar Por aqueles que se dizem Nossos defensores E representantes Vida é escolha A vida é sua Escolha com consciência Com sabedoria Com honestidade Escolha ser feliz Tenha coragem Mostre-se Denuncie E estamos de volta Pela TV Cidade de Petrópolis E agora já tá as meninas Aqui Deixa eu conversar com elas Rapidinho Porque você já conheço Seu nome é? Daniela Daniela Bem-vindo ao programa Sei que você vai arrasar Porque eu já vi que você arrasa Obrigada Muito obrigada Obrigada a você Vem cá moreninha Seu nome é? Mariana Mariana Já dança há quanto tempo? Já danço há um ano e meio Com o Alice Com o Alice Fora o Alice Segundo tempo? Em casa Em casa Aquela que abria Igual a pessoa tá em casa agora Abria lá o sofá pra dançar Você era dessas? Estou dessas Porque eu não sei Então tem que dançar Agora vai dançar aqui com a gente O Alice me diga uma coisa Então pra galera te achar na internet Procura o Alice Qual o seu link lá no Face? É o Alice Rocha No canal Pesquisou no Youtube Ou no Google Você acha muito material meu O Alice Rocha Com um L só Nas redes sociais também O Alice Rocha Oficial Você consegue encontrar Todo o material Todo o histórico desse rapaz E o que você representa pra mim? Esse aqui é a sua matéria Pra você ficar eternizado Põe no mural E aqui é um sorteio pra galera Que tá assistindo a gente Pra você fazer um sorteio Lá no site Tem camisa E DVD da Festa dos Seus Sonhos Então é o seguinte A partir de agora Você vai assistir O Alice que vai dançar com a gente Logo que ele acabar Acesse lá o nosso site Programa no Close.net Vai estar lá a promoção Mande seu e-mail Seu telefone E quem sabe Você recebe uma ligação Você ganhou Tá bom? Então é isso Com vocês agora No nosso programa O Alice Rocha E as meninas Deliciosas Lindas Mande seu e-mail Mande seu e-mail Mande seu e-mail Mande seu e-mail Hoje você pode chegar Que eu tô querendo Você pode até só olhar Mas hoje eu quero vir Aproveita que hoje eu tô querendo Pode chegar e não parar É só por hoje que eu estou querendo A gente vira secada Vai descendo Vem Se tu aguenta Escoda o meu talento Pode chegar e não parar Viu que eu vim pra ficar Aqui pra eu passar Vem ter que respeitar Não para não, vai Não para não, para não Que a gente vai buscar Para o que tem Vem, que no final a gente chega E pega fogo Pode chegar e não parar Vem, que a gente vai buscar Para o que tem Vem, que no final a gente chega E pega fogo Pode chegar e não parar Fica feliz, não gritou Não para não parar Não para não parar Não para não parar O que é isso? 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 O que é isso?